Jó, capítulo 35 Em seguida, ele o disse. Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim. Oh Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Deus, olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios. Mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro. Mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus. Mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga? Que Ele não presta muito atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Mas espere com paciência, pois a sua causa está com o seu discurso. Mas espere com paciência, pois a sua causa está com o seu discurso. Mas espere com paciência, pois a sua causa está com o seu discurso.